Salve galera, beleza, aqui é o Hydra e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês 15 prêmios do segundo passe de Halloween que chega semana que vem para Red Dead Online. E se você estiver se perguntando, mas será que estes prêmios vão vir realmente? Pode confiar, o cara que vazou estes prêmios foi o mesmo cara que vazou os prêmios do primeiro, segundo, terceiro e quarto passe Clube Bom de Bala e todos os prêmios que ele mostrou anteriormente vieram para o jogo, então você pode confiar aqui que tudo que eu mostrar virá para o jogo semana que vem. Lembrando, a princípio eu acredito que teremos 25 níveis no segundo passe de Halloween e aqui tem 15 prêmios, então outros 10 prêmios não foram revelados. Eu sei que muita gente pede aí máscaras para cavalo, né? Quem sabe então estes outros 10 prêmios aí, um deles seja uma máscara para o cavalo. Vamos esperar para ver. Antes de eu mostrar os prêmios do segundo passe de Halloween, eu quero lembrá-los de algo bem importante. Quem adquiriu o primeiro, segundo, terceiro e quarto Clube Bom de Bala receberá gratuitamente o segundo passe do Dia das Bruxas, entenderam? Então se você comprou os quatro aí, fique sossegado que você não vai precisar gastar nada com o passe de Halloween. Virá gratuitamente para você. E este é o principal motivo de eu não acreditar que o passe de Halloween vai devolver as barras para quem pagou. Não faria sentido, não é mesmo? Então se você não adquiriu todos os passes, por exemplo, se você começou agora e pegou só o quarto passe, você vai ter que pagar o passe de Halloween. Acredito que serão umas 25 barras de ouro e muito provavelmente você não vai recuperar as suas barras investidas, né? Não faria sentido, já que os jogadores que compraram os quatro não vão precisar pagar nada por ele. E se eles não vão precisar pagar nada por ele, como é que eles vão receber 25 barras de volta, entenderam? Não faz nenhum sentido. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os 15 prêmios que virão com o passe semana que vem. Vamos começar por este primeiro prêmio aqui, chama bastante atenção, né? Inicialmente eu pensei que isso aqui poderia ser uma lanterna para o cavalo, né? Mas agora eu tenho certeza que trata-se da lanterna do jogador. A lanterna que o seu personagem carrega aí dentro do jogo. E eu achei muito da hora, né? Isso aqui é bem cara de Halloween mesmo. Eu entendo que tem gente que não gosta de Halloween e tal. Eu, tipo assim, mano, eu acho bacana algumas coisas, né? Eu não gosto daquelas coisas tão extremas como é o caso deste próximo prêmio aqui. Como vocês podem ver, ali atrás, né, neste casaco tem a imagem do coisa ruim, cara. Isso aqui eu já não curto, tá ligado? Mas não tenho nada contra. Quem quiser usar, usa, né, cara? Fique à vontade. E eu já não usaria isso aí. Como vocês podem ver, tem até um pentagrama ali de ponta cabeça, mano. Tô fora. Este aqui então é o segundo prêmio que eu estou mostrando para vocês. E é um casaco, né? Bem cabuloso. No terceiro prêmio temos esta máscara aqui para o seu personagem. E, sinceramente, cara, isto aqui está mais para hilário do que assustador, né? Se a intenção era fazer uma máscara assustadora, eu acho que não deu certo. O personagem fica com cara de lesado, sei lá, mano. Estas braçadeiras aqui me chamaram a atenção com os detalhes ali com osso. Eu achei bem da hora isto aqui. Aproveitem e vão deixando aí nos comentários também a opinião de vocês sobre estes prêmios, ok? Mas eu achei bem interessante esta braçadeira aqui. Achei da hora o design dela. Mais uma máscara para o seu personagem. Isto aqui tem cara do dia do Los Muertos, né? Provavelmente isto aqui está fazendo referência ao Halloween mexicano. Aqui temos uma variação para a escopeta Pump Action. Eu acredito que seja a Pump Action. Afinal de contas, ela não tem alavanca, né? Então, tem a variação aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Parece que tem uma aranha aqui desenhada na coronha. Isto aqui me parece uma aranha, né? Se você acha que parece outra coisa, comenta aí. Vamos olhar mais acima aqui. Aqui também tem outra aranha, né? Aqui na armação também tem outra aranha, só que pintada em branco. Tem uma caveira aqui no cano. Na telha ali também. Em cima da telha da arma tem uma teia de aranha também desenhada. E lá na ponta, né? Tem uma caveirinha também, como vocês podem ver aqui. Uma variação para a escopeta Pump Action. Aqui temos uma variação que muito provavelmente seja a faca que seu personagem usa. E aqui é uma tesoura com umas fitas ali, né? Aliás, com umas tiras de pano ali, ensanguentada a princípio. Achei bacana também. Mais uma máscara para seu personagem. Esta aqui está com carinha de assustador, né? Está meio cabulosa sim. Este outro prêmio aqui é um casaco. E parece muito aqueles casacos de açougueiro, né? Daqueles filmes americanos mesmo, de psicopata e tal. Como vocês podem ver, está cheio de sangue isso aqui. Tem um conjunto aqui. Eu acho que mais para frente vai ter outras peças aí deste casaco ensanguentado. Temos este chapéu aqui. Tem um olho aqui no meio, né? O chapéu aqui. Eu acho que faz referência ao olho que tudo vê. Rockstar está cheia de mensagens subliminárias aí nestes prêmios do Halloween. Um chapéuzinho aí então para vocês. Vamos ver o próximo prêmio. Aqui temos uma máscara para seu personagem. Um porco, né? A cara de um porco ali ensanguentado. Já temos umas três ou quatro de porcos aí, né? Máscara de porcos aí no jogo. Não está disponível ainda. Provavelmente vai ficar disponível na Madame Nazar na semana que vem. Aí vocês vão poder comprar. E esta aqui vocês vão ganhar como prêmio. Luvas. Olha só, essas luvas também me chamaram a atenção. Eu achei legal. Só que eu acredito que não vai dar para usar junto com aquela abraçadeira. Não sei. Mas eu achei bacana a luva também com o detalhe ali de osso, né, cara? De esqueleto, aliás, ali da mão. Eu achei bem bacana. Agora que eu comecei o clube da luta aqui no... Em Red Dead Online, né? Dá até para fazer umas lutinhas aí com essa luvinha. Mais uma máscara para seu personagem. Máscara dourada ali. Cabulosa, né? Criatura, se não me engano, o nome dessa máscara aí. Aqui no jogo, né? O nome do estilo dela é criatura. E douradona, assim, achei da hora. Mais uma máscara para o seu personagem. Improvisado, realmente, né? Cheio de detalhe aqui. Uns desenhos, um sinal aqui. Eu não consigo entender direito. Está escrito um nome aqui, bem embaixo do nariz da máscara aqui, como vocês podem ver. Aqui acima do olho também está escrito Voices, né? Se eu não me engano, é isso que está escrito aqui. Voices. Vozes seria. Cabuloso também, cheio dos detalhes aí. Aqui temos esta camisa, que eu acho que faz parte daquele conjunto do casaco ensanguentado. E esta é a camisa ensanguentada. Sinistro, cara. Sinistro. E já foram os 15 prêmios, galera. Está aqui. Acabei de mostrar todos, ok? Que foram vazados aí. E que virão semana que vem com o segundo passe de Halloween. Os outros 10 prêmios a gente não sabe. Nem quem conseguiu vazar essas informações sabe. Esperamos que venha alguma coisa bem legal, como uma máscara para cavalo, né? No Halloween do ano passado, a gente teve 3 ou 4 máscaras para cavalo aí com o tema Halloween. Vocês acham que teremos novamente este ano? Deixe aí abaixo nos comentários. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal. Estou indo nessa. Até a próxima. Fui. Nossa, mano. Que trocação mais bizarra, cara. Sai. Caraca, mano. Só na lata. Nossa, já era. Já era. O UFC. Já era, monge. Já era. Cara, ele está mais resistente agora. Caraca, mano. Nossa, mano. Que paulada na barriga. Meu Deus, eu não vou aguentar. Que paulada na barriga. 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 Tchau, tchau.